Música Mas a nossa vida caminha pra frente Agora sim o seu tronco E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem a transformar Pra completar O nosso sangue bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho é que precisa limar O nosso sangue bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Meu filho é que precisa limar Música E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que vem a transformar Pra completar O nosso sangue bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa limar O nosso sangue bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa limar Música E o fim nem precisa limar Música